Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva aqui embaixo, deixa o like no vídeo e me segue no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem rolar, vamos para o vídeo de hoje. Excelente domingo para todos vocês. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Já vamos começar com a expectativa para o Clássico, né? Hoje tem majestoso lá na Neoquímica Arena e a expectativa é de que o São Paulo possa sair com mais uma vitória. Já quebramos o tabu que incomodava a gente há um tempo atrás, né, rapaziada? Em fevereiro e hoje vamos para cima deles porque eles estão em crise e o São Paulo vem de um grande momento, né? O Zuberdi até o momento ainda não perdeu. Já vamos com as escalações? O São Paulo vem a campo aí com um provável time com o Jean Drey no gol, Arboleda de volta na zaga ao lado do Alan Franck, Wellington e Igor Vinicius nas laterais. Meio de campo com Luiz Gustavo, Alisson e Nestor. E um trio de ataque, Caleri, Lucas Moura e Luciano. O que vocês acharam desse São Paulo? Gostaram? Fariam alguma mudança? Eu sinceramente acho que tá bom. É esse mesmo que a gente tem para ir para cima do Corinthians. Vamos passar a escalação deles também para todo mundo saber como é que vem a equipe rival, né? Carlos Miguel, aparentemente, mais uma vez no gol. Pode ser o último jogo dele com a camisa do Corinthians. Na zaga, Kaká e Caetano. Nas laterais, Mateuzinho e Hugo. Meio de campo com Ranieri, Moscardo e Igor Coronado. E o ataque, né, um trio de ataque também com Wesley, Mosquito e Yuri Alberto. O que vocês acharam da escalação do Corinthians? Deixa aí nos comentários. Dois times escalados e a gente vai para cima deles, né? O São Paulo não tem um bom retrospecto contra o treinador Antônio Oliveira, né? Ele já atrapalhou no Paranaense, principalmente, né? O principal trabalho dele aqui no futebol brasileiro foi contra o Cuiabá. Mas a gente tá bem, rapaziada. O São Paulo tá muito seguro. O São Paulo vem jogando muito bem ultimamente. E eu acho, sim, que a gente pode sair vitorioso hoje contra a equipe do Corinthians. Esse palpitezinho aí, acho que vai ter gol do Caleri hoje, hein, rapaziada? Acho que vai ter gol do Caleri. Quero saber a opinião aí de todos vocês. Vamos para a novidade do dia? Vamos lá, então. Vamos lá. Tiago Mendes esteve no CT do São Paulo ontem. Ele e sua família. Sua esposa, inclusive, postou uma foto em suas redes sociais, né? Eles foram presenteados com a camisa personalizada do Tricolor. E se aproxima ainda mais do retorno. Ele ainda tem 10 meses de contrato com a equipe do Alrayan, lá do Catar, né? Onde ele está atualmente. Mas ele tem interesse em vir ao futebol brasileiro e jogar a Libertadores. E um retorno para a equipe do São Paulo tá muito próximo. Ele que esteve aqui em 2015 até 2017. Depois saiu para o futebol francês. Jogou no Lille, jogou no Lyon. Jogava muita bola por lá. E atualmente tá no Catar, né, rapaziada? E agora esse retorno se aproxima. Como eu disse para vocês, ele esteve ontem lá na Barra Funda. E agora o São Paulo tenta agilizar o negócio para fechar a contratação e anunciar em breve. Digamos que está 85% fechado com a equipe do São Paulo. Hoje, ouso dizer que só uma catástrofe, né, impediria aí este negócio. Como é que vocês estão vendo essa negociação? Vocês acham que o Tiago Mendes é um bom reforço? É uma boa contratação para a equipe do São Paulo? É um jogador que pode ser importante neste ano aí de competições como Libertadores? Ou até então a Copa do Brasil? Quem sabe a gente não consiga um bicampeonato? Ou então, por que não, um brasileiro? Estamos perto aí da liderança. Está apenas começando. Mas é assim. Começa, começa, vai chegando lá em cima, né? Então, para mim, é sim um bom reforço. Eu acho que o São Paulo tem muito a ganhar com ele. Ele não é dos jogadores assim mais velhos, né? Então eu acho que ele ainda tem uma linha para queimar. Ele é um jogador que há pouco tempo estava na Ligue 1, jogando contra Neymar, contra Messi, contra Mbappé e jogando bem, né? Está certo que o Lyon e o PSG é clássico, né? Os caras dão a vida e tudo mais. Mas acompanha em jogos que ele foi muito bem. E acho que sim que ele pode ser um grande reforço para o São Paulo. O São Paulo perdeu o Pablo Maia e até então tinha o Bobadilha, que não é da mesma característica. O Bobadilha é mais de saída de jogo. E também perdeu o Bobadilha, né? Que agora está com a seleção. Temos o Luiz Gustavo, né? Mas o Luiz Gustavo já não é mais aquele mesmo jogador que esteve na Copa do Mundo, que esteve no bairro por conta da idade. Então a gente sabe que ele não vai aguentar os 90 minutos em todas as partidas. Então a gente, em tese, perderia os três principais jogadores para a posição. Então o São Paulo precisa repor. E quem sabe essa chegada possa não evidenciar aí também uma venda do Pablo Maia, né? O Pablo Maia, que era um dos jogadores mais cotados para sair do futebol brasileiro, convocado para a seleção. Esteve naquele jogo contra a Inglaterra, né? Depois sofreu uma lesão triste, que ele poderia inclusive estar com a seleção agora na Copa América. Que aí o São Paulo tem uma vitrine muito grande para vendê-lo, né? Não gostaria que o São Paulo vendesse o Pablo Maia, porque é um jogador, mano, um dos melhores para mim, de volante do futebol brasileiro. Mas a gente sabe que às vezes o clube precisa fechar o caixa, precisa dar uma ajustada na questão das finanças, né? Então isso poderia evidenciar uma venda, mas esta lesão pode dar uma freada nesta situação. E o São Paulo precisa de um volante. Então, Thiago Mendes está chegando. Muita gente perguntando aí também. E aí, Alemão, será que o São Paulo vai parar? Não, o São Paulo não vai parar na janela só com o Thiago Mendes. A situação do lateral esquerdo, a gente vai estar trazendo um vídeo especial amanhã, pós-clássico. A gente já vai vir com tudo, com todas as atualizações. A gente vai falar sobre o Wellington, sobre a sua renovação. A gente vai falar sobre o Patrick, que também está com a situação próxima de ser definida. A gente vai falar sobre o Alexandre. E a gente vai trazer um outro nome também para vocês. Então, para você ficar ligadinho aí em todos os vídeos diários, porque a gente vai trazer muito conteúdo, principalmente nesta próxima segunda, para a gente trazer uma. A gente vai fazer um vídeo especial só com essas contratações. A janela de transferência falta pouco menos de um mês. Estamos aí hoje no dia 15, se eu não me engano. E a janela de transferências se abre, se inicia no dia 10 de julho. Mas a gente está vendo muitos clubes contratando, porque isso pode acontecer, mas o jogador só chega no início da janela. Então, por exemplo, ontem o Cruzeiro, aí está uma novela muito grande. O Cruzeiro, do nada, anunciou a contratação do Dudu do Palmeiras. E aí ficou a novela, porque o Dudu não assinou. E aí o Dudu falou que estava bravo quando aceitou a proposta do Cruzeiro, já que o Cruzeiro já anunciou nas redes sociais. E aí parece que teria um treinamento hoje do Palmeiras que iria definir toda essa situação. Mas aconteceu do Cruzeiro, que fechou com o Castro, que fechou com o Lautaro. Então, os clubes podem sim fechar contratações, mas os jogadores chegam apenas na abertura da janela para ficarem regulares para atuar. Exceto se o jogador estiver livre no mercado. Como, por exemplo, o Castro. O Castro rescindiu com o Corinthians. Aí ele ficou sem contrato. Aí sim ele pôde chegar na equipe do Cruzeiro. Caso o Cruzeiro contratasse o jogador, aí sim ele só chegaria no dia 10 de julho. Mas até lá nós temos muita coisa. E é uma janela que vai ser muito longa. Não só pela quantidade de dias, mas pela quantidade de negócios que o São Paulo está envolvido. Não vai apenas chegar um volante, não vai apenas chegar um lateral. Nós também temos algumas saídas. O técnico Zubeldia está avaliando cada dia mais esse elenco, está trabalhando cada dia mais com esses jogadores e algumas peças podem também deixar a equipe. Vale lembrar que o Lisieiro começa a treinar nesta próxima semana, galera. Exatamente, você não escutou errado. Lisieiro está, de maneira definitiva, de volta ao Tricolor Paulista. O treinador teve uma conversa com o próprio jogador, analisou alguns vídeos e se interessou pela, vamos dizer assim, pela versatilidade do Lisieiro. Ele pode jogar como meio campista e pode jogar também como lateral. Então vai ser um jogador de grupo. Ele não chega a princípio para tomar conta da posição e ele vai passar por testes agora diários. Porque você assistir vídeo, você conversar com o Atlético é diferente do que você avaliá-lo e, obviamente, observá-lo diariamente. Isso aí vai ser no treinamento. Pode ser que o Lisieiro chegue aí, treine 3, 4, 5 dias e o Zubeldia fala, ó, tive uma impressão diferente, a gente não vai precisar de você, então o São Paulo negocia novamente o jogador. Ou pode ser que o Zubeldia simplesmente, sei lá, se apaixone pelo cara e coloque ele para jogar. Então a gente acompanha isso diariamente no futebol. O Juan é um jogador dos mais criticados da torcida, mas ele deve fazer alguma coisa no treinamento que os treinadores simplesmente amam ele, que ele sempre está jogando. Às vezes passa na frente até do Ferreirinha, que para mim é um dos principais atacantes do São Paulo. Para mim a trinca que vai entrar em campo hoje é o que a gente tem de melhor. Lucas, Luciano e Caleri. Mas a gente tem o Ferreirinha aqui, mano. Se não for titular é o 12º jogador. A gente tem o Eric que sempre entra muito bem. A gente tem o Galopo. E por que não falar do Ramos Rodrigues? Está com a seleção colombiana. Ontem participou do seu centésimo jogo com a camisa da seleção. Um jogo emblemático para ele. A seleção colombiana acabou vencendo por 3x0 à equipe da Bolívia. Mais uma vez ele entrou como titular. Foi o 2º amistoso da Colômbia pré-Copa América. E ele entrou jogando os dois. Está certo que foi substituído, mas entrou jogando e na minha concepção jogou bem. Na minha concepção. Pode ter que ter a gente aí que avaliou diferente a situação do jogo do atleta, mas para mim ele teve sim. Mas, mano, sinceramente com as peças que temos, hoje o São Paulo entra muito forte com a equipe do Corinthians. E para mim, com o Júlio Cazares, a gente entra mais forte ainda na janela. Hoje ninguém passa o São Paulo para trás. O São Paulo iniciou um planejamento para pagar as dívidas. E por que isso é tão importante? A gente vai ficar gastando dinheiro pagando dívida? Óbvio. Porque aí nos permite a gente não ter dívida, a gente investir mais, a gente fazer uma contratação pesada, a gente segurar um grande jogador. Por que não segurar um Caleri, um Luciano, um Lucas Moura, que são jogadores importantes? Então, a gente tem hoje o Rafael, que é um goleiro de seleção. Não acha que ele saia do São Paulo por conta de sua idade. Ele é um jogador que passou um longo tempo na sua carreira na reserva de cruzeiro e atlético. Hoje é o melhor momento dele, mesmo sendo experiente. Sinceramente, acho difícil ele sair. Mas é sempre muito importante também a gente ter aí esses jogadores, vamos dizer assim, segurados na nossa equipe. No mais, vamos para cima. E se você for novo no canal, não esquece de se inscrever. Fechado? Fique com Deus. Um abraço do Alemão. Amanhã, vídeo especial sobre janela de transferência. Fechou? Um abraço. Valeu!